Olha, primeiro que para nós é um motivo de muita honra ter esta parceria, não só com o Parque Shopping, mas também com todos aqueles empreendedores, que são às vezes individuais na sua grande maioria, como MEI, MICA, empreendedor individual, mas também coletivos, que trabalham com artesanato, que trabalham com a criatividade e poder ter um espaço para expor os seus produtos e para vender os seus produtos. É assim, nesse momento dessa conjuntura de tanta dificuldade, é um momento ímpar. E nós já estamos perseguindo isso há muito tempo, quando a gente constituiu, já lá em plena pandemia, a cidade solidária e sustentável. Esse é um projeto que tem várias ações, dentre elas, essa do fortalecimento do MEI, do MICA, empreendedor individual, fortalecimento da economia criativa, da economia solidária, do fortalecimento do cidadão e da cidadã de Lauro de Freitas, porque a gente faz tudo para desenvolver a economia local, as pessoas daqui, produzem aqui, precisam vender também seus produtos para que a economia local, ela gire e a gente tenha um desenvolvimento sustentável em nosso município. Então, para mim é um prazer enorme, quero mais uma vez agradecer ao nosso secretário, o Wilson, que é o secretário de Trabalho, Esporte e Lazer, e na área do trabalho, não só trazendo novos empreendimentos, mas também valorizando a prata da casa, que são os artesãos locais. E o nosso vice, o doutor Vidigal, que está aqui, que é esse companheiro também, que nos ajuda a fazer esse trabalho cada vez fluir com mais força e de caráter mais definitivo. Aparecendo a prefeitura ainda planeja mais alguma coisa nesse setor, nessa área? Ah, tem muitas, muitas, muitas coisas, mas a gente vai deixar abadar esse furo depois. Mas eu posso lhe dizer, tem muita coisa sendo pensada, algumas coisas já sendo trabalhadas, inclusive para acontecer aqui nesse shopping. Essa eu vou adiantar, nós já estamos, não só cuidando de valorizar o artesanato, de valorizar todo o potencial que cada um empreendedor tem em nosso município, e também já buscando as novas tecnologias. Vem aí, daqui a alguns dias, as startups. Vem aí, daqui a alguns dias.